Música Isso aí pessoal, estamos aqui para filmar mais um vídeo aí com o detector de metais aí Estou aqui na fazenda Primavera, aqui existia uma grande casa aí, casa de sede, foi derrubada E eu vou passar o detector aqui em alguns locais aqui para ver se eu encontro alguma coisa, alguma coisa aí enterrada Hoje quem está aqui conosco é o nosso comentarista Adalto, ele que já está com a enxadinha ali na mão Olha lá, o Adalto vai... E Adalto, você está bom para carpinha Adalto? Adalto, você vai cavucar um pouco aí para ver se você acha um ouro ou não? Vamos ter que achar um ouro, para dizer que está crescendo, se nós não achar um ourinho aí Vamos cavucar aí, nós não é tatu, mas nós cavoco também Isso aí Adalto Então pessoal, se você quiser adquirir um detector igual a esse, é muito simples É só entrar em contato com o fabricante, o nosso amigo Júlio Guida O número dele está aparecendo logo aí embaixo no visor aí do seu vídeo aí, beleza? É só entrar em contato, esse aí é o WhatsApp dele Ele entrega para todo o Brasil E bora para essa filmagem aí que a gente vai fazer, hein? Bora lá Adalto Adalto, tenta dar uma limpada aqui Aí, deixa eu ver o local exato Tenta dar uma afundada aí para ver se tem alguma coisa aí Parece que está meio duro, hein? O chão, ou não? Está duro, hein? Pera aí, deixa eu ver, é muita pedra, hein? Deixa eu ver Adalto Parece que está aqui Adalto Dá uma passadinha de leve, hein? Você vai ver se acha alguma coisa Pera aí Parece que está aqui no meio Aqui Adalto, essa é uma tampinha Aí, erga aí Adalto Aí, ó Primeiro achado aí do dia Uma tampinha de garrafa bem antiga Sim É do que? Caninha oncinha Caninha oncinha? É É Adalto, caninha oncinha, hein? Ó pessoal, aqui ó Onde ficava o A casa era de sualho, ó Provavelmente pode ter caído alguma coisa aí pelo sualho Vamos ver se nós achamos alguma coisa aqui Nesse local Vamos passar aqui O detector O detector Adalto, aqui ó Tá dura, né? Deixa eu ver se saiu do lugar já Calma aí pessoal, deixa eu dar uma pausa aqui Não, vamos cavucar esse aqui Aí pessoal, ó É prego, ó Aí, ó Tô desconfiado que aqui só vai ter prego, hein? Tampinha e prego Dá uma olhadinha aqui Parece que eu já vi um prego Parece que eu já vi um preguinho ali Ali, ó Ó, mais um prego Mais um prego Mais um prego Daqui a pouco vai ter prego pra vender, hein? Aí, ó Mais um prego Mais um prego Pessoal, o local aqui Só vai dar prego, hein? Ó, isso aqui E aí Cachinha de ferro, hein? Prego Outra caixinha de ferro Pega aí, Lavinia Ergue pra mim ver Ó pessoal, que legal isso aqui, ó Isso aqui é bem interessante Separa ali pra mim Depois a gente vai mostrar no final Aí pessoal, um prego, ó Local aqui tem muito tijolo Olha só Aqui é o banheiro, ó Deixa eu Eu passar esse detector Aqui por fora Aqui pra ver se A gente encontra Alguma coisa, hein? Pode abaixar até mais um pouquinho Aí Nessa altura aí Opa Quer ver? Aí Aí pode tirar ele Aqui, ó Ó o que que era aqui, ó Não, não Outro prego Ó, outro prego, pessoal Segura aí A tampa, ó Quer ver? Aí pessoal, ó Nessa caçada aí Hoje, ó Foi uma caçada bem rápida Eu tava passando por aqui E tive que parar a caçada E tive que parar a caçada Porque tem muito mosquito O negócio aqui tá feio Ó, o que que eu encontrei aqui, ó Esse negócio aqui é bem legal, ó Esse aqui chumba na parede, ó E aqui é um ganchinho Pra colocar alguma coisa Uma tampinha E um prego, ó Tô usando um detector 2.0 Pessoal que quiser adquirir É só entrar em contato com o nosso amigo Júlio Guida Ele é fabricante Ele envia pra todo o Brasil O número está aparecendo aí na sua tela É o WhatsApp dele, beleza? Um abraço pra todos E até a próxima semana aí Com mais um vídeo E o link do canal dele Vai estar na descrição